Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal da Authentic Games E dessa vez aqui pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Cidade Junto com o meu mano Spocker e meu mano Iago Tudo bom, tudo bom E posso falar que já tá acontecendo no coração debaixo de você É, eu tô vendo aqui mano, já os villas já tiveram outro bebê aqui ó Pocão Vou até pegar ele aqui ó É, põe ele aí, mas eu acho que a gente não tem cama suficiente Pô, mas a cidade vai ficar super população Nossa, meu Deus mano, a gente acabou de começar o dia e já tá de noite de novo Ah, vou dormir, falou Vamos dormir, né mano, sem dar vontade Já vamos dar aquela descansada, porque cara, não dá né mano, pra gente continuar Começar o episódio à noite né, tem que esperar os villas chegarem em casa também Pra eles darem descansado deles Cansar e já foi já, uma vez que nem... Bom dia Então família, pra quem não tá no nosso último episódio de Minecraft Cidade Cara, nós construímos a escola, ela tá funcionando bem legal As crianças estão aprendendo coisas novas aqui E daqui a pouco, esses pontos de inteligência aqui, viu ó Isso aqui ó, vamos tentar ver nessa menininha aqui ó Quanto que ela tem de inteligência Ela tá com 13 de inteligência Essa inteligência dela, Pocão Iago, pode ser transformada depois em um ponto de alguma profissão Ou seja, ela pode já começar com 13 de experiência sendo músico, sendo mineiro, sendo druide Cara, é muito fera como funciona E daí, uma outra coisa também que eu queria começar a fazer Eu acho que os mineiros, eles pegaram algumas outras esmeraldas Aqui ó, aqui tem... Nossa, eles pegaram isso aqui Olha essa criança aqui, meu irmão Que isso? 38 esmeraldas? Meu Deus, os mineiros pegaram 38 esmeraldas Eu tô seguindo ela Olha essa criança Aqui atrás, atrás, atrás E aqui? Onde você tá, Iago? Olha a inteligência dela 38? Tudo isso? Meu, ele tá indo na escola Com certeza ele é um dos que tá indo na escola, Pocão Cara, esse é um menino prodígio É, então... Vai ser o Einstein E ó, ele já tá até saindo pulando lá Vou mudar o mundo, velho Vou construir É a felicidade de terminar a lição de casa, meu irmão Pocão, ele tá bom feliz sabendo que vai construir o novo iPhone ali, né, velho Tchau É, mano Voltei Tá indo pra escola estudar mais Mas, o bom é que os vilões mineiros, eles acabaram pegando aqui um tanto de esmeralda, família E a gente pode usar esta esmeralda pra comprar um novo village Na verdade, contratar um novo village e comprar um novo estabelecimento, Pocão Que é o ferreiro, né, que a gente queria já ter perdido É o Black's Bicho Ferreiro? Black's Bicho? Que que é isso? Black's Bicho, mano Por que Black's Bicho, velho? É Black's Bicho, mano Não, é Smith, velho Smith Falei errado Custa 36 esmeraldas, galera Ó, pronto Tá aqui o nosso Smith na mão E pra gente... Não, você viu aqui, ó Por favor, o senhor gostaria de algum hambúrguer? Alguma coisa Não Ô, mano, eu mostrei um fast food dentro da prefeitura Aqui, ó, Pocão O cara ali, ó Vai preparar o almoço dele Começar a vender hambúrguer O pessoal só fica aqui dentro o dia inteiro Eles têm que fazer alguma coisa também, né E aqui, Poc Eu vou também aproveitar pra já contratar também o nosso Black's Meat Que custam 6 esmeraldas Então, pronto A gente tem a profissão do Smith e os Black's Meat Só que pra ele funcionar Ih, tá aqui o mercador Vamos dar uma olhada aqui que o mercador troca hoje Vai que ele tá com produtos novos pra poder comprar, né Deixa eu ver É, mano Vai saber se hoje ele não tá de bem, né, mano Beterraba Spruce Yud Redstone Iago, redstone A gente tem lápis lazuli, redstone e trigo Aqui eu tô seguindo ele Porque eu tenho aqui um pack de redstone Você tem um pack? Ó, aqui eu tenho um, dois Eu tenho dois packs Então, Iagão Compre aí pra gente Ó, mas tem que ser a verde? Tem, tem que ser a verde E eu não tenho É a que eu peguei mesmo Ó, eu vi que ele também compra Spruce Yud E se eu não me engano White Não, White Yud Ele não compra Ele compra lápis lazuli, Iago Ó, lápis lazuli só tem 6 aqui Tô segurando ele aqui Boca, calma O cara tem que trabalhar também, né, velho? Vai, não compra carvão, não? Não, Iago Aqui, ó Tem 23 redstone aqui Você pegou, ó Não, mas ele só compra um pack Não adianta ter metade das redstone Ele não vai querer Calma, irmão, ó Antes de você continuar seu trabalho aqui Eu tenho que conseguir mais esmeralda Pra continuar vendendo aqui as coisas na vila Então aqui, ó Mais aqui, redstone 3 E pronto Família, 42 esmeraldas Já ajuda bastante Pra gente poder continuar Aumentando a nossa vila E, Pocão Pra o nosso lugar do Smith Que eu nem cheguei a mostrar no último episódio Que você construiu Você quer apresentar aqui pra gente? Como é que tá? É, então vamos lá, galera Aqui nós temos dois lugares Aqui é pra gente derreter, né? O ferro Aqui só pra dar aquela esquentadinha Aqui ele Esfria Só que falta uma coisa É igual nos filmes, né, Pocão? O cara acaba de tirar uma espada Pegando fogo da lava E daí ele coloca dentro da água Sai até aquela fumação No filme Exatamente Mas falta um item Qual? A bigorna Ah, verdade, ó Então é isso mesmo que a gente tem que fazer, galera Pro lugar do Blacksmith funcionar Além de... Você tem um item frame pra pôr aqui em cima, Pocão? É isso que eu fui lá Eu fui lá pegar Foi pegar? Foi pegar? Eu vou colocar os ferros pra passar Vamos lá, tem que pôr aqui, ó Vamos pôr aqui Não, Pocão, eu já tenho 46 ferros aqui Já? Não, não Galera, não tá faltando Tá faltando dois É um... Uma bigorna e uma crafting table por ferreiro Ah, ele precisa da crafting table também pra poder craftar os itens, né? Exato Ah, então calma aí, Pocão Eu vou... Crafting, então eu tenho Eu vou fazer aqui a nossa bigorna Iagão, bigorna eu faço com bloco de ferro? Bloco de ferro São quantos blocos de ferro pra fazer uma bigorna? Então, deixa eu ver Três blocos de ferro e acho que quatro blo... Quatro... Ah, em gotinha em cima, né? Deixa eu ver aqui, mano Três... Não, é três... Três ferro e três blocos de ferro Pronto É, quatro e três Enquanto você tá falando aí, eu já fiz a bigorna aqui pra colocar dentro da nossa casa do ferreiro Eu quero ver quando ele começar a derreter os minérios que a gente tem ali, família Eu quero ver a roupinha dele Ó, então pronto Coloquei aqui a bigorna no cantinho Pronto, Iagão Agora ele vai trabalhar desse lado Vai esquentar Vai fazer os itens aqui Ah, eu tenho que pôr mais fornalha aqui, hein, galera? Tem que pôr mais? Vamos colocar mais fornalha aqui Porque só isso aqui não vai dar, não Tá, Iagão, eu só vou ver se vai funcionar aqui, ó Eu vou colocar aqui pra ver se funciona Eita, roxo tá funcionando E chegou os nômades também Deixa eu aproveitar pra já vir aqui e contratar uma galera nova pra trabalhar Eita, uma criança cresceu, Pocão Cresceu com nada Aqui, velho Você pegou ela crescendo, você viu? Não, ele só apareceu um cara novo aqui Que é uma criança mais velha já Esse carinha aqui, ó Ele ainda é um morador da cidade Só que ele foi uma criança que cresceu, tá vendo? Ele tem 16 Ele tem 16... Então, eu não sei se esse 16 pode já virar de blacksmith Ó, esse daqui é butcher Então, eu vou contratar essa criança, pode ser, Pocão? Contrata ela Tá indo embora, meu irmão Calma aí, irmão Você vai fazer seu trabalho Calma aí, ó Vamos ver se ele vai virar automaticamente um ferreiro Deixa eu ver Olha lá, Pocão 11 de inteligência já em blacksmith Porque ele tinha 16 de inteligência Então, ele vai até de 0 a 16 podendo virar um blacksmith, né? Ou dentro da profissão que a gente escolher pra ele Pô, 11 é bom É, agora a gente tem que ver... Mano, vamos ver ele trabalhando Cara, o cara é tudo fortão, né, Pocão? Deu certo, deu certo? Olha o túvelinho marombado dele Deixa eu ver o que ele tá pegando Ele pegou carvão, pegou ferro Tá pegando ouro também O que mais que ele tá pegando? Ele vai pegar os ferros aqui também Pegou madeira O cara tá abrindo tudo Pegou diamante O que é isso? Devolve os diamantes aí, cara Pegou tudo, mano Meu Deus Pegou carvão Ih, mas só isso de carvão não vai dar não, hein, mano Iagão, ele pegou 6... Madeira, comida Pegou todos os nossos diamantes, velho Vamos ver o que ele grafita, galera Vamos ver as funções dele Ele faz balde, diamante Machado diamante Roupa de diamante, mano Roupa de ferro Ah, ele ia fazer armadura pros soldados É, capaz Ó, ele batendo aqui, mano Ah, que demais, mano Deixa eu ver, cocão Nossa, o cara tá trampando, velho Vai Pá Brabo, hein Pá Pá, pá, pá Pra desbugar, igual pode fazer Pá, pá, pá Pá Mas ele pegou muito pouco o ferro Olha só, só 8 Eu tô tentando ver aonde que ele tá usando esse ferro Que ele tá batendo aí toda hora O que ele tá fazendo? Ah, eu não sei Vamos ver Vai aparecer na mão dele aí, ó Vamos ver Não, galera Eu quero ver o que ele tá que bate ali Ah, ele fez uma espada de diamante Caramba, ele fez uma espada Ele fez uma espada Ô, amigo Vamos parar de usar os diamantes Eu vou cancelar tudo de diamante aqui, né Se não, ele vai ficar fazendo tudo de diamante pra galera Vai acabar com os nossos gemas Não, eu vou deixar ele fazer uma picareta e um machado Não, eu não vou deixar fazer um machado Não, só picareta mesmo, né Tá Galera, ó Só diamond e piquete Senão ele vai ficar usando Todo o nosso diamante pra ficar fazendo item, velho Ah, que é isso, cara Que isso? Ó, mas duas espadas Ele fez duas Nossa, ele fez duas, mano Acabou com nossos gemas Será que o mercador agora compra Será que o mercador compra a ferramenta do blacksmith? Vamos ver Vamos ver Tá verde a ferramenta, o nome? Não, ele tem que vir amanhã Eita, a mina tomou dano ali Olha lá, acho que ela caiu da árvore Tá verde o nome, sim, Túlio Oi? O nome da ferramenta fica verde É, então, mas, Pocão Pro mercador poder comprar Eu acho que só amanhã, velho Quando ele voltar de novo E atualizar os itens que ele tem que ir pra comprar no inventário Entendeu? É, então Ele colocou em algum lugar Vamos ver onde ele colocou Pelo menos ficadeiro, né Ele guardou as espadas de diamante na comida? É Uai, quem pegou a outra? Ele não tá comigo, não Acho que ele ficou com uma, então, mano Tem uma aqui, ó É pra passar manteiga no pão, entendeu? Tá, ó, Pocão Eu vou deixar todo esse nosso ferro Que a gente tá pegando Eu vou colocar aqui dentro agora Porque ele automaticamente vai usar isso Pra fazer as outras coisas, né Nossa, tem bastante minério Agora é só deixar o blacksmith trabalhando, família Porque não vai faltar mais equipamento pros mineiros Ó, o mineiro pegou esmeralda, velho Boa! Pegou duas esmeraldas Nossa, a galera tá achando muita esmeralda agora Cadê? Tá fraco, só duas Nossa, dez, boa Já foi embora, ó Aí o cara tá todo mundo trabalhando Poc, uma outra coisa que eu queria fazer aqui contigo Vamos precisar pegar algumas madeiras Pra gente fazer cercas Pra colocar animais do Minecraft dentro dela Pra gente começar a fazer a nossa fazenda Fazendinha, né? O rancher Qual tipo de madeira vocês acham melhor, velho? A branca, a normal do Minecraft ou a escura? Depende Eu nunca gosto da normal Ou eu coloco a escura ou a clara Vou pegar a clara aqui, ó Porque a clara tem bastante, ó Será que vai ficar legal a cerquinha? Pocão, imagina aqui, ó Eu tô pensando em fazer a nossa fazenda Ó, eu tenho aqui a escura comigo Só tenho doze Vamos ver qual fica mais legal Iagão, pega a clara ali Que eu vou pegar a normal E a gente começa a fazer um cercadinho Pra ver qual das três Fica mais bonito Pro contexto da cidade, beleza? Pessoal, são esses três tipos de cerca Que nós temos Essa daqui é a normal do Minecraft Essa daqui é a cerca mais escura E essa daqui é a mais clara Dessas três Coloquem aí nos comentários, família Qual vocês preferem Pra gente começar A fazer a nossa Fazer a fazenda? Existe? Fazer a fazenda E aguentem o nome disso? Fazer a fazenda, cara? É claro E daí, família Comentem aí embaixo Qual dessas três vocês preferem Pra gente começar aqui A construir as coisas A que vocês escolherem mais Será a nossa fazendinha, mano Mas eu vou deixando esse vídeo De Minecraft cidade por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até agora Família, vocês são incríveis Fiquem com Deus Jesus te ama muito Um grande abraço E tchau Falou! Falou! Falou!